Olá a todos bem vindos a um canal do youtube, hoje trago a revista número 30 da máscara de Tuta Ramon, subscreva o canal, dê um like, faça comentários, até já Vamos abrir a saca da revista número 30 Aqui estão as peças para depois viemos a seguir à revista Aqui na primeira página temos de cifrar os hieroglifos, neste quadrado que são os hieroglifos aqui neste quadrado as opalpadelas com os hieroglifos, as grandes etapas Temos o sumário como sempre, aqui na primeira página decifrar os hieroglifos, aqui nesta imagem temos após o encerramento dos templos pagãos, os hieroglifos que cobrem as paredes dos templos e relatam as ações dos deuses e do rei permaneceram em silêncio durante milhares de anos. Aqui na segunda página temos que são os hieroglifos, aqui nesta foto no tempo em que se realizou a inscrição numa capela de Tuta Ramon existiam entre 1500 a 2000 hieroglifos, aqui mais uma foto, hieroglifos de criança, do gato, da lebre, do fluir da água, do gato e do gato. e do homem com uma vasilha na cabeça, esculpidos numa parede exterior do templo de Dendera. Aqui de continuação desta página temos esta imagem, os hieroglifos reproduzem os elementos sem levarem em conta as suas dimensões reais, como se observa nesta imagem, pelo tamanho do pássaro, da deusa e do macaco. Na página seguinte, um nasceu escrita egípcia, aqui temos uma foto, os hieroglifos de elefante e do sinal de água, em baixo, já se encontravam na tumba do rei escorpião, em Poum el-Cabad. Fazem parte de sinais mais antigos. Aqui na continuação, temos esta foto, etiqueta de uma vasilha de marfim do rei Sermiette, a primeira dinastia, cerca de 2945 a.C. com o nome de óleo, que recebente continha. Aqui, nesta foto, temos a primeira fase completa, num dos blocos, descendentes de um santuário de Djerzer, em Helipolis. Próxima página, as alpapadelas com os hieroglifos. Nesta foto, temos, como os outros centros cristãos do Egito, também chamados Copas, os mostejos de São Semião, no Ansoão, contribuem para a sobrevivência língua Copa, que continua a realizar-se na liturgia. Na continuação desta página, temos esta foto, lebre, corresponde a opção 1, que serve para escrever o verbo abrir. Aqui, nesta foto, também temos Jean Jacques Barthélémy, deu-se conta de que os cartuchos rodeiam os nomes dos reis, e que são essenciais para decifrar os hieroglifos. Na página seguinte, uma descoberta muito parecida. Aqui, nesta foto, temos detalhes de versões demótica e grega do texto escrito na pedra da Rosetta. Na página seguinte, um tal Champollion. Aqui, temos a foto, trata de João François Champollion, esculpida por Federico Auguste Bartholidi, em 1877. As grandes etapas, é o título desta página, aqui nesta foto. Graças ao judíaco de Dendera, onde aparece com frequência o hieroglifo da estrela Jean-François Champollion, identificou os hieroglifos determinantes, que classificam as palavras por categorias. No título desta página, achei. Nesta foto, temos a magnífica estátua de Coromama, encontra-se entre as obras de João François Champollion, adquiriu no Egito, para o Museu de Louvre. Agora chegamos à parte da montagem da revista número 30, vamos ver as peças que vem nesta revista. Vamos abrir a saca para ver as peças. Aqui, está a peça para montar na lateral que temos vindo a montar, é em plástico. Isto encaixa aqui a peça B88 e a B89. Aqui, duas peças decorativas, que é a B89 e a B88, que vamos colocar ali. Também vem 4 parafusos para esta montagem. Para começar esta montagem, vamos colocar esta peça aqui. Ela encaixa assim. E assim, isto leva 4 parafusos, aqui deste lado. Leva aqui os parafusos e as fêmeas. Vamos começar a tocar as fêmeas na parte de baixo. E aí Fica a se montar. Vamos montar esta parte e vamos dar só um aperto final e fazer um esforço para ficar direito e ficou assim esta parte em montada vamos colocar agora as peças decorativas a B88 que vai encaixar aqui Fica assim e a peça B89 encaixa aqui também Vamos colocar um pouco de cola aqui na parte de dentro Vamos colocar cola neste ponto aqui e deixar secar e assim concluímos mais uma montagem com a montagem desta parte aqui duas peças decorativas colocamos os quatro parafusos e mais uma parte terminada enviamos a revista número 30 Façam comentários Subscrevam o canal Dê um like Obrigado a todos e até a próxima Tchau 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 Tchau